Fala cavaleiros! Vou estar lhes apresentando mais um detalhe fundamental que lhes ajudará no seu desempenho individual através das investidas e farms que você encontrará no abismo. Eu estou passando pelas grandes dificuldades que você sempre encontrará quando alcançar acima do nível 55 em Carnerheim. Os enfrentamentos das torres de Carnerheim são sempre muito precisos na coordenação dos seus ataques. Você tem que ter uma noção exata da sua build, conhecer os seus heróis, conhecer os buffs e debuffs que são necessários para enfrentar os inimigos. No caso, já estou nos níveis superiores das torres de Carnerheim, onde tem golems, feras muito fortes, atacam direto na vida, principalmente os golems arqueiros. E você precisa ter, pelo menos, uma boa noção dos equipamentos, dos buffs e melhorias para conseguir passar os níveis superiores das torres em Carnerheim. E depois, posteriormente, alcançar, sem dúvida, uma boa melhoria. Eu sou Eliseu Rodrigo, você está no canal Nightbeat Play e favoreço, auxilia essa comunidade também a crescer, se desenvolver dentro dos jogos de RPG digital que estão sempre perambulando, ampliando, atualizando-se dentro das plataformas de mídia. Eu estou sempre, sempre mesmo tentando criar, desenvolver ou inventar um conteúdo para te alcançar. O objetivo é alcançar a grande comunidade de cavaleiros que está espalhada por esse grande Brasil, por esse mundo. Cavaleiros que estão sempre empenhados em desenvolver-se, em crescer dentro da campanha, em ter o melhor número, o melhor Ranger, ter o seu melhor, dar o seu melhor, literalmente. Porque o Nightwood é um pouco de RPG que exige de muita paciência, exige de muito treino, exige de muita habilidade para conhecer todas as formas de manuseio, todas as formas de ataque, defesa, para você se preparar para os momentos mais difíceis dentro da campanha, como aqui nas torres de Carnerheim. E esses arqueiros não estão deixando fácil, não. Vê que são três arqueiros que atacam direto na vida, quase arrancam 100% do meu HP. Fortalecer aqui com a regeneração, que é o recurso que eu sempre deixo aqui no caso, na campanha, você tem que saber mais ou menos as poções que são mais interessantes para cada instante. Como eu sofro diretamente o dano na vida no HP, coloco a poção de regeneração para restaurar a possibilidade de um contra-ataque. Pode ver que a minha armadura está 100%, mesmo assim, não consigo. Estou utilizando uma arma mítica, uma fura-lenda mítica com forte contra golems, que são os inimigos mais difíceis aqui nesse instante, nesse momento. Eu recentemente enfrentei alguns mortos via zumbi, se não me engano, está com buff também para zumbi. No caso das feras, eles são sempre um pouco abaixo da categoria, que na sua maioria não tem armadura. Então são muito fáceis, na sua maioria, são mais fáceis de serem derrubadas. Estou utilizando a Camilla, que ela é forte contra feras, então ela já dá um debuff nas feras, as feras perdem o foco, ou seja, o ataque deles não são muito efetivos contra mim. É como se fosse um tipo de enfraquecimento, é como se eles errassem o golpe, entendeu? Eles dão um golpe, mas não é um golpe 100% efetivo. O enfraquecimento, no caso, deixa eles fracos com dano, então eu consigo causar eles dano e eles me causam também dano a menos. A falta de foco vai fazê-los perder a possibilidade, principalmente, de me dar crítico. E eu consigo, então, passar pelas feras, pelos monstros, classe feras, com uma certa facilidade, devido a esses debuffs que eles sofrem. Já os golems, eles causam, ou me causam, um problema muito maior, que eles vão atacando direto na vida. Eu preciso reconstituir esta vida e eu utilizo, daí, o especial do Urnas, que ele reestabelece vida quando eu utilizo ele. O Urnas, ele ataca com esse golpe dele, ele consegue dar um dano muito grande, ele dá um dano duplo quando ele ataca com a estrela dele, que é o nome dessa arma aí, Estrela da Manhã, é a arma que ele utiliza. Ele dá um golpe e depois ele ainda acerta com o peso, dando um segundo golpe, um double, em cima do meu inimigo. Isso daí causa um dano muito grande, me ajudando mesmo. Olha lá, o Urnas eu recupero um pouco de vida, olha lá, uma quantidade muito boa, estou com o Urnas bem alta. E estou utilizando buffs de guerreiro também, com os amuletos de guerreiro que eu consegui nas campanhas da Rainha Krita. Com o evento do herói da Rainha Krita, eu consegui alguns amuletos muito bons para guerreiro, e eu estou utilizando agora com as melhorias da manopla, que também dá buff de guerreiro. Essa manopla do sagrado aqui, se não me engano, acho que é isso mesmo, a manopla do sagrado dá buff para guerreiro. Desconferi, não tenho certeza, mas eu creio que é exatamente isso mesmo. Eu sei que ela dá buff para caótico, se não me engano é caótico e guerreiro. Dá uma melhoria. E eu consigo, então, causar um dano muito mais efetivo e vou conseguir passar essa fase bem por pouco. Carn High é um obstáculo de estratégia que exige para você ter melhoria individual no seu equipamento. E você precisa ter os seus buffs, que só o nível não é suficiente. Não adianta, como no decorrer de todos os outros instantes dentro da campanha do jogo Night Hood, não é possível conseguir passar os níveis de Karnheim sem ter as melhorias do seu herói, manopla, amuletos, armadura, todos os buffs sincronizados, criando uma build que converse com o seu herói e consiga realmente fazer uma pontuação efetiva contra os seus inimigos que você enfrentará dentro da campanha em Karnheim. Só subir dois, três ou quatro níveis acima da campanha não é o suficiente. Você precisa realmente ter essas melhorias. E essas melhorias só podem ser conquistadas com as suas investidas dentro do abismo, porque é o único local que vai lhe fornecer itens de melhoria suficientemente eficazes para vencer esse nível da campanha. E se você quiser nos conhecer mais próximo, de maneira mais próxima, tendo contatos, conversas e dicas com mais de 150 cavaleiros, eu lhe aconselho a participar dos nossos grupos de WhatsApp, que é um link aberto na descrição de todos os vídeos do Night Hood, sempre tem um link aberto. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o que é o abismo e seus desafios. Existem, por exemplo, as armadilhas que eu creio que seja a maior incógnita de todas as pessoas que começam o abismo. O abismo possui sete reinos diferentes, seriam como sete andares, sete reinos que cada um existe um boss, um chefão que vai lhe proporcionar, vai lhe entregar uma quantidade de itens de nível de raridade muito maior do que o normal. No caso aqui, a primeira armadilha, que seria túnel do tempo, eu posso ativar, ela vem aqui no canto, tá vendo, tá ativada a armadilha túnel do tempo. A túnel do tempo, ela tem uma explicação rápida aqui. Ela aumenta o carregamento de tempo de todos os combatentes em 100%. O que é o carregamento? É quando os seus oponentes, por exemplo, fazem os enfrentamentos, fazem os ataques contra você, como eu vou estar mostrando aqui agora, e cada vez que eles fazem o ataque, carrega um pouquinho a barra de status deles. E essa barra de status, quando completa, eles fazem, eles completam a sua ult. Como funciona isso pra você como cavaleiro? Isso vai te funcionar nos seus heróis. Isso não funcionará, no caso, na fúria, que seria interessante carregar a sua fúria semelhantemente como carrega, no caso, o status dos seus oponentes. Mas vai funcionar com os seus heróis, que irá carregar 100% a cada turno. Ou seja, quando você completar um turno de quatro investidas, 100% os seus dois heróis estarão carregados para fazer um ataque, para fazer um golpe comum, um golpe base. Que, no caso, se você tiver o Brutus, por exemplo, algum herói que carrega a fúria, vai te ajudar a criar, a gerar fúria com uma certa velocidade. As armadilhas podem variar entre andares. Cada andar pode ter uma armadilha diferente, que pode ou não ser ativada, de acordo com a sua decisão. Você pode ativar ou não. Tem algumas armadilhas que são necessárias a serem ativadas, porque impedem a passagem, a sua passagem, até o boss do andar, ou até o portal que te levará a um reino, ou um andar superior. Então, você precisa, em alguns momentos, realmente efetuar, efetivar, essas armadilhas. Existem várias melhorias, vários buffs, várias coisas que você pode encontrar no decorrer de cada andar, mas o que mais impacta, normalmente, são as decisões que são pontuadas por esses cristais rosas. São decisões que você libera, onde você tem a opção de, ou, às vezes, escolher buffs, debuffs em armadilhas, ou, talvez, se tiver sorte, conseguir coletas de itens de raridade, em prêmios que são muito úteis para o seu desenvolvimento individual. As chaves dos portões sempre te levam a uma possibilidade de coisas boas ou ruins. Aqui, eu escolho, no caso, a chave, porque a chave, ela vai me possibilitar abrir outra porta, que talvez encontre um item de maior raridade. No caso, aquelas telúrias, apesar de serem de um nível de raridade um pouco superior a nível de Karnheim, já me é ultrapassado, porque eu utilizo, no caso, como podem ver aqui, todas as minhas armas são míticas, e já não servem mais aquele nível de telúria. Eu utilizo, para vocês observarem aqui, na minha necessidade, uma telúria um pouco mais avançada, é a primordial. Telúria primordial, eu não consigo ali, naquele momento do abismo, e, para mim, não é interessante conquistar aquela telúria, porque ela serve para a melhoria de itens e equipamentos de menor raridade. Então, as minhas armas não são favoráveis para esse momento de coleta. Eu prefiro, então, pegar uma chave que, talvez, me possibilite futuramente conseguir um item que seja mais interessante. Então, essa é o pesar da escolha, como você pesa uma escolha, e qual realmente vale para você estar melhorando, o que você realmente precisa estar coletando quando for fazer as suas escolhas dentro do abismo. Faça o pesar se você realmente vai utilizar esses itens, ou é só um cumulativo para a sua mochila. Estou aqui enfrentando o primeiro reino, vou tentar trazer todos os desafios do abismo até o sétimo reino, com as dificuldades e as melhorias que você pode conquistar através das suas decisões dentro dos desafios no abismo, dentro das portas, que você pode abrir essas portas com essas chaves individuais. E cada chave tem um nível de raridade que você conquista também com uma certa dificuldade. E se vale a pena, por vezes, conquistar, por exemplo, cinzéis ou itens que você utiliza mais. E, na minha opinião, cinzel é muito importante. Você utiliza mais em outros momentos do que a chave. As chaves, elas são mais aleatórias na sua coleta. Eu vou trazer até o sétimo andar. Então, se não, eu creio que espero que sete vídeos ou menos, talvez, depende da desenvoltura que eu tenha, ao conseguir me despontar nas melhorias do próximo andar. Eu espero que essas informações lhes ajudem bastante. Então, se lhes tem auxiliado todos esses vídeos que eu tenho trazido, várias informações a respeito desse box de RPG, por favor, auxilie, favoreça, compartilhe, clique, dê um like, se inscreva, ajude-me a levar essa informação ainda mais além, adiante, com a divulgação desse trabalho que só será impulsionado, evidentemente, com a sua participação. Eu tenho vários trabalhos que eu tento linkar sempre aqui na descrição de todos os vídeos, trabalhos que eu tenho feito sempre voltado para o universo mítico, mágico do mundo de Night Hood. Tenho, por exemplo, um livro, exatamente um livro mesmo. Eu escrevi um livro completo e está concluído. Está disponível aqui no primeiro link na descrição de todos os vídeos. O livro é gratuito. Você pode clicar, será direcionado para um app, o Wattpad, onde você consegue encontrar vários livros, fandoms inscritos por vários fãs. E lá está o livro de Night Hood. Eu escrevi uma história fictícia baseada no canon do jogo. Então, ela é, tecnicamente, canon, porque ela é baseada totalmente no canon. E também não deixa de ser uma história verdadeira, porque é baseada na guilda Sir Drake de Giza, que existe de fato. Você está assistindo um vídeo da guilda Sir Drake de Giza. E baseado nessa guilda, tem esse livro que já está sendo pensado para a produção da sua continuação, o volume 2. Então, vale muito a pena. Se divirta, curta, assista o vídeo e leia o livro também. Eu tenho certeza que você irá entender muito mais esse mundo profundo de magia, fantasia, uma história no mundo médio, onde cavaleiros lutam contra seres polidimensionais no mundo mágico, que é fabuloso. Aqui temos duas decisões no abismo, o túnel do tempo, que vocês puderam ver, e uma armadilha chamada correntes. Essas duas armadilhas, você pode estar oscilando entre as direções para ampliar ou dar debuffs, debuffs para seus inimigos e para seus heróis. Quais seriam as escolhas mais apropriadas a fazer? Você tem que pesar exatamente no que elas vão te trazer tanto de melhoria ou de debuff. No caso aqui, uma escolha que, para mim, é mais interessante são, sem dúvida, as essências. Então, eu escolho as essências porque eu vou conseguir fazer as melhorias dos meus heróis a certo nível. Depois de nível 55, eles só melhoram, só conseguem ser aprimorados com essências e também algumas armas míticas só são possíveis e serem melhoradas com essência. Então, para mim, é o mais interessante do que o mapa que vai me dar as liberações dos espaços no abismo, até porque eu não perco aqui, principalmente no primeiro reino, que é muito simples. Sobre as correntes. Ela diminui a sua chance de conseguir fúria proteção-foco em 100%. Ou seja, é um debuff pessoal do seu cavaleiro. Você tem que analisar se isso daí vai causar um debuff para os seus oponentes. Sim, a prerrogativa está anunciando que serão os dois, todos os participantes do torneio, tanto os inimigos quanto você, sofrerão esse debuff. Não irão ter proteção-foco nem fúria. Só que quem tem fúria aqui é só você, porque eles têm o status que vai dar a ult deles. Eles não têm uma explosão de fúria. Então, eles não vão sofrer esse debuff. Talvez eles não tenham foco nem proteção, mas no caso, quem vai sofrer esse debuff vai ser só você. Então, não é interessante. Você tem que analisar esse ponto. No caso do tempo, eu já expliquei no começo desse vídeo como funciona o tempo. Então, o objetivo aqui, se você tiver uma possibilidade ou opção de escolher, escolha o tempo. Nesse caso, as correntes não são interessantes. Aqui eu não precisei escolher nenhum dos dois que eles não estavam obrigatoriamente no meu caminho para passar para a próxima fase dentro do abismo. E agora, depois de enfrentar esses inimigos que são relativamente fracos, bem fracos, na verdade, o poder abismal deles são ínfimos aqui no começo, no primeiro reino, finalizar aqui vencendo o chefão coletando os itens de interesse que não são tão grandes, tão importantes, tão fortes, porque é o primeiro reino mas até o último reino eu garanto que vem itens de melhoria muito úteis. E aí R Tchau, tchau. Tchau, tchau.